Olá, meus amores. Estou aqui novamente com uma novidade, uma coisa muito linda que eu gravei pra vocês. Gravei não, que eu fiz, né? Muito linda, estou amando. Ficou uma coisa que eu amei. Pretendo fazer mais. Gente, estou apaixonada. Muito linda, muito linda. Vocês pensam que é um... O que que é isso, hein? Olha. É um lindo puxa-saco de vestidinho. Olha, gente. A minha marquinha. Todos... Meu trabalho agora tem esse coraçãozinho. Que é feito com carinho, feito de coração, né? Feito com amor. Olha, gente. Que coisa mais linda. Coisa mais linda. Ó. Aqui tem um elástico. Um elástico aqui no... Aqui embaixo. E ele foi feito na linha de seda. Não ficou pequeno. Ficou um tamanho ótimo. E a dica que eu dou, se vocês quiserem fazer no barbante número 4, vai ficar maior um pouco e vai ficar legal. Vai ficar lindo. É o que eu pretendo fazer. Sabe? Vou fazer mais porque eu estou amando. Amando, amando, amando. Ficou lindo. Olha. Espero que vocês gostem e assistam esse vídeo. Olha, gente. Ficou um espetáculo. Não. E é isso aí, meus amores. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.